Deus, grande foi o teu amor, Deus, grande foi o teu amor, para provar teu seu próprio Filho. Oh meu, na cruz, oh meu Jesus, Jesus foi o teu pecado, e lá na cruz, por Deus, eu fui o teu pecado, Jesus foi o teu pecado, lá na cruz, por Deus, eu fui o teu pecado, Jesus foi o teu pecado, Jesus já ressuscitou, Deus, Deus, Ele já voltou. Brevemente estaremos nós, com Jesus vamos encontrar. Todos juntos, todos juntos, vamos entoar, glória a Deus, glória a Deus, glória sem cessar. Jesus já ressuscitou. A CIDADE NO BRASIL 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 RESSURGIU RESSURGIU O meu Jesus O meu Jesus RESSURGIU RESSURGIU O meu Jesus O meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus O 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 meu Jesus Jesus te convida, tu queres ouvir, aceita hoje o Salvador. Mercador, não rejeita o convite de amor, tu salvadores. Jesus te convida, tu queres ouvir, aceita hoje o Salvador. O rei dos reis é o Senhor. Rei dos reis.